Oca 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 Sela Oca Oca Sela Oca Sela Oca 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 E calaíquini-dikiki E calaíquini-dikiki E na isa voltou a nos enlação E me infeste que nos enlação E na isa voltou a nos enlação E me infeste que nos enlação Sie nação Sie nação E eu eno enoferro E na isa voltou a meia Etatinha de Alvara Etatinha de Alvara Fala Vigutina, somos dogodô Vigutina, somos dogodô Oh, nada de nada Oh, nada de nada Tira, nada de Tira, nada de Cô, de gama, com nada Cô, de gama, com nada Paita, mulacha Kupi wa jelano Ikalei, kini, kiki Ikalei, kini, kiki Vigutina, logo naikisele muna Kwa, nesho mo, lego naikisele muna Kwa, nesho mo, lego naikisele muna Kwa, nesho mo, lego naikisele muna Pela, gumnazi, mayo Kuzo baliti Pela, gumnazi, mayo Kuzo baliti Kwa, nesho mo, lego naikisele muna Kwa, nesho mo, lego naikisele muna Legenda Adriana Zanotto